sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal me chamo Jana Moura para quem não me conhece eu não vou ficar fazendo negócios blogueirinho aí eu vi lá que tinha que ficar falando isso que você tem que se apresentar que as pessoas que são novas no seu canal precisam saber quem você é tá escrito o nome embaixo se a pessoa não sabe ler é porque sabia que 70% das pessoas que estão assistindo meus vídeos não são meus inscritos então se você não é inscrito vai lá e se inscreve no meu canal para receber as notificações segue a gente lá no Instagram meu perfil do café vai estar aí na descrição e o canal do cafézinho também ele só aparece nessas horas ele só aparece nessas horas eu tava fazendo merchan né então peraí mas eu segurei o vídeo o que a gente tá fazendo aqui é o seguinte olha o naipe lá olha o naipe lá convida pra vir gravar comigo né e ele não ajuda em nada só reclama e fica lá no celular fazendo selfie agora ele virou Tik Tok eu tô com as calças caindo sempre com as calças caindo sempre todo errado eu vou fazer um vídeo eu pensei agora eu vou fazer um vídeo pra vocês que vocês adoram dá vídeo pra caralho aqui nesse canal se não der nesse nunca mais eu faço que é escravizando meu filho escravizando meu filho parte 3 pior que esse vídeo é muito bom nem gosta adoro e ó tive uma puta de uma ideia pra chantagear ele hoje ele não arranjou uma namoradinha sim só que assim ó faz nada em casa é não quer arrumar o quarto é vive por ela é vive por ela ai meu Deus cara é 48 horas por dia você tá dormindo tô dormindo com o celular de ligação vocês não tem noção olha olha olha, olha 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 o que que eu vou fazer eu vou pegar aproveitar que ele tá vou aproveitar que o celular dele tá longe que assim ó na verdade não era nem pra eu gravar porque ele ele mãe é já que eu sei gravar contigo é é me leva lá no gramático pra fazer selfie e Tik Tok no seu Aqui eu não sou burra também, não vou perder a oportunidade Vou aproveitar E vou gravar esse vídeo pra vocês O que eu vou fazer? Eu vou passar ali, como quem não quer nada Vou catar o celular dele, que meu Deus, né A vida dele é o celular Porque ele só namora pelo celular, porque o namoro deu meio que um bug aí A família da menina não tá querendo Então é namoro virtual Mas tá apaixonado Então o que eu vou fazer? Eu vou roubar o celular E aí eu vou dizer pra ele que eu só devolvo Depois dele ser meu escravo por algumas horas Porque aqui não é por um dia Eu falo pra vocês que é por um dia, mas não, é só por algumas horas E eu vou azucrinar, porque eu tenho que ir no mercado Cara, eu vou levar ele no mercado Eu vou fazer ele pagar muito o mico comigo Nossa, eu vou pagar o mico Eu vou empurrando o carrinho E eu vou dizer, pega aquele, pega aquele Lê o rótulo, olha a validade Aí quando chegar no caixa Ah, é o que tu passa e tu quer que passar pra ele Aí quando chegar no caixa, eu vou dizer assim Coloca em cima do meu, embala, coloca no carrinho Leva o carro, chega em calguarda Só que antes de chegar em casa ainda eu vou passar em outro lugar Porque eu tô com fome e eu vou infernizar a vida dele Vamos ver até onde vai essa paixão Até onde vai esse namorinho Vamos ver se eu não acabo com isso já já Me ajuda, Matheus? Vamos Super apoio Que ele tá merecendo Faz de conta que você não tá gravando Dá um, pra ele não desconfiar Que eu vou catar o seu live, entendeu? Tá bom Desfarçando Ó, é inteligente Não tem que ver o que tá aqui Só vou ralar pra mim Tá, vamos fazer um que tá amanhã, vai lá Não, não Não, não Não pode Vira a bunda pra mim que eu vire a bunda Agora vai assim Não, vira pra lá Vira de costa Perdeu Perdeu Já vai ter que pagar uma chave Tá lá na bunda Tem que pagar um pompom Tá na bunda Sai Ó, ó Quer o celular de volta? Não, quer o celular de volta? Apanha Apanha Isso Bata nele Bata nele Bata nele Bata nele Ai, cortou meu dedo Ai, cortou meu dedo Vai pegar meu pompom Ai, ai, ai Vai lá pegar meu pompom Vou pegar, né? Vai, pega a varinha já Deixa eu ver Não, ó a geração Nutella, ó Caralho, você tá gravando, então é pro vídeo, rapaz Não tá doendo Vai lá pegar meu pompom Vai Vai, você quer o celular de volta? Você quer o celular de volta? Pega meu pompom Ai, meu Deus, meu Jordan no barro Verdade Ó, ó, quase isso Vai, se quebra agora Ó, ó Ó Ai Ai Vai, se quebra o celular de volta? Vai, se quebra o celular de volta? Vai, se quebra o celular de volta? Eu quero, mas o que você quer que eu faço? Assim, ó Você tá muito de um... Sabe por que eu peguei de celular? Sai, caralho! Eu vou te dar um coice Sabe por que eu peguei de celular? Por quê? Porque você, depois que arranjou o namorado Você só tá incomodando Você sabe, você não tá fazendo nada aqui em casa Eu trabalho, filho Só Não, não é isso Você tem que ter responsabilidade com a casa Com as coisas, você sabe E você não sai, cara É 24 horas com essa menina de celular Eu não quero mais se namoro Aí o único jeito de você não namorar mais É atirar o celular Que vai namorar pra onde? Eu tenho meu computador? Eu tomo o computador, mãe Eu compro outro celular Quer muito continuar esse namoro? Eu vejo ela, não tô jogando Não, te proíbe de sair de casa Vai virar em cárcere privado Vai viver agora Quer continuar namorando ou não quer continuar namorando? Eu vou te dar uma oportunidade Quer o celular de volta? Quero Continuar namorando certinho? Sim, ó Só que vai ter que me obedecer em casa Horário pra acordar, pra comer Limpar aquele chiqueiro que tu chama de quarto Tá, fechou isso aí? Ah, não te falei, eu não toquei o que eu faço Tu acabou de falar que eu me comporto Ah, isso é o... Isso é o essencial É Você vai ter que gravar mais um vídeo comigo Deixando eu escravizar você mais uma vez Tá Que que é isso? Que que é isso? Límica A comunicação em... Não, eu achei que você ia dizer Grava um tiktok Alguma coisinha Mais algumas horas Só umas horinhas sendo meu escravo Só hoje Não é dia Se você se comportar direitinho Não, pela minha namorada eu faço Eu te devolvo Eu te devolvo o celular e deixo você namorar de boa Vou tentar aceitar esse namoro É isso que você se comporte em casa Você vai fazer um vídeo com eu te apresentar nela? Tô Faço Vai fazer um vídeo e te apresentar nela? Faço Mas não tem que cumprir hoje o vídeo até o final Tá bom A escravidão sem reclamar, acabou com fechada Se começar de reclamação ou... É pro vídeo, cara É pro vídeo Igual foi lá no Fusca Vou botar a pedra Essa parte do vídeo lá A gente não apareceu Porque eu tava estressada E não quis gravar mais Que roubaram lá o meu Fusca Aí eu pedi ajuda Pra eu colocar a pedra embaixo do Fusca Pro Fusca não capengar Até eu encontrar uma roda Pra eu botar no Fusca Ai, beliscou o dedinho Olha aqui, ó Foi eu caindo, caindo de moto Porque entrou uma pedra no meu ombro Eu tirei com a mão e limpei com cachaça Então pare Até eu não vi isso Eu só acredito no que eu vi Foi gravado no vídeo do Matheus Tá no canal do Matheus, vamos lá O que é isso? Tá no canal do Matheus, o vídeo do eu... Ah, tá lá na puta Ah, meu O celular Eu não posso dobrar o Jordan Você jogou o Jordan Não, tem que ser daquita Pra não dobrar ele Você jogou o Jordan Pula, vem com a mão Pula do Jordan Olha lá, olha lá Pula do Jordan Adolescente sem Jordan Adolescente com Jordan Não, é pra não dobrar o Jordan É assim uma pereleca Você sabe quanto que custa um tênis esse aqui? Ó Você sabe quanto que custa um tênis esse aqui? Fiz no mercado, vamos Você sabe quanto que custa um tênis? 1,99 moço 1,99 moço Fica assim, moçada não quebra o celular Caralho, vai tomando o cu Ó, chegamos no mercado Começa seu teste Vou pegar o celular de volta aqui Você entra, você seja bem educadinho Queridinho Pegue uma cestinha Porque eu não quero você empurrando carrinha Pra levar o peso no braço E me ajuda sem reclamar Não Vai Ela acha que tá mais difícil Vocês levam ração pra amiguinha Ração pro nego Mas eu tenho ração pra amiguar, né? Tá Mas é ele que tem que pegar, não é? Essa aqui Não, ele vai carregar o peso Ah, ele vai carregar o peso pra você E uma ração pro gato Tem uma ração baratinha, ó Pega o nego no negócio Não sei Leva Whiskas, né? Né? Não, leva Friskas Que é melhor que o Whiskas Não, fica mais claro Não palpita Pobre foda Sobre a ideia Nossa, comendo Whiskas ainda Quer reclamar Pobre foda Pobre foda Pô, leva uma Nutella pra mim Deixa eu lembrar Que levar Nutella? Falei que eu não quero que você pire, não é? Ah, ah Nem tem Nutella nesse mercado Olha Pega o meu repolho aqui, hein? Coloca o repolho Aqui, hein? Esse é o repolho Mas não é assim Tem que botar num saquinho Não tá vindo Nem fudendo Cabe Só pegar ali que cabe Meu Deus, mas Que boa vontade De fazer o negócio Eu não sei nem abrir isso aqui, amor Aprenda Quer aprender? O couro Tem que ter a saladinha Ah, porque senão o neném do jantar não come É O filho dele, eu quis dizer, não Agora o tomatinho Vai pegar uns tomatinhos Cola direito Não precisa amarrar Vai Tá muito devagar Não vai nem devagar O vídeo vai ficar 30 horas É, 30 horas Aqui é o tomate Pega uns 4 tomates pra mim Ué, mas o colinho não é tomate? Por quê? Isso aqui não é tomate? Olha Nossa, isso é uma delícia Legal Pra mim também Minha dieta Daqui a pouco eu tô na padaria comendo um bolo Né, a dieta Meu Deus, dá pra ser mais ligeiro? O mercado vai fechar O mercado vai fechar e você ainda tá escolhendo tomate Nossa, não tá bom Pequeno Aí, ó Não tá ruim Só tá machucadinho, ó Se você quer tomar que bom Meu Deus do céu, olha Tira sua Nutella e foda Quantos? Falei 4 Aprendeu a contar na escola? Faz um ano que eu não estudo Ah, vamos pegar A salada Olha lá Olha, a telegraça Viu onde é que tá o celular? Literalmente Na verdade A outra já quer comer gordice Pega o kiwi pra mim ali Tá aqui Kiwi Pega dois madurinhos Vou pegar os podres pra comer Pra comer de barrigo Eu vou dar pra você comer Eu não gosto de frutos Aham Ai, eu acabei de ter a ideia de mais um vídeo Só me dá no meu último quarto Quanto você quer? Dois Só eu como um Vai ficar dando ideia Tu que tá dando as ideia pra ela Agora você vai fazer Fica quietinho, tá ligado? Senão ela vai começar A ter mais ideia O negócio é assim Se tiver deixando ela fazer isso comigo Não, depois nós conversa Só vamos fazer Pega um pão de aipim Pega um pão de aipim Pega um pão de aipim Eu tava pegando um pão do lado Eu não preciso pegar o bagulho Não, você mesmo que eu vou Vai pra levar Esse aqui? Não Ah, não tem? Não tem a... Olha lá o celular certinho Tá, mano Que horror Ei A geração Nutella Tá achando que bebe alguma coisa Pega um queijo desse pra mim Você acabou de pegar o... Mas é você que tem que pegar Mas tá acabando Pega o queijo que eu tô falando Olha a boca Esse aqui, ó, pra pegar Esse aqui? É Não, esse aqui é peito de frango Peito... De frango Tá Então é esse que eu pego Ainda bem que não é no meu cartão Que ela tá pagando Esse aqui Meu cartão tem dois real Meu cartão tem dois real Esse daí? Daí que já era Meu salário todo já foi Tinha que ter comprado o presente dos namorados Não consegui nem comprar Para de fazer isso Tinha que comprar o presente dos namorados Dos namorados mês que vem, mano Do namorado? Quanto mais você reclamar Quanto mais você reclamar Mais pra baixo Vai o seu homem Oi, você vai pegar o seu homem no banheiro Tá quentinho O dele começa a tocar, né? Daqui a pouco minha namorada liga Se ela estiver mandando mensagem Não quer responder Tá, é isso aí Eu escolho pra ir Agora coloca lá Vai colocar lá Toma, gente É tudo da textinha Vai demorar meia hora? Não Eu acho que eu estou do mesmo tempo Vai com quem vem embaixo Vamos, cara de vitade Tem dois reais na minha conta Você vai acabar com o meu vento? Não, moço Vai deixar que ele embala Vai deixar que ele embala Obrigado por abrir E mais rápido, por favor Se você estivesse trabalhando aqui Eu já tinha te demitido A demissão era hoje mesmo Tu não vai botar isso em cima do meu tomate, né? Meu Deus, amassou o tomate Fez um suco ali Vai fazer um suco do meu tomate Já foi Obrigada Pega essa copinha aí Só deixa sair Fica aqui Vamos tentar tacar isso aqui na cabeça dela Olha, mãe Tá ferrado hoje Agora você vai colocar dentro do carro E vai conseguir abrir a porta sozinha Vai Facilidade, ó O vídeo mais fácil do mundo Aí, ó É, os desafios tão fáceis pra ele Fazer as compras Agora abre a porta pra mamãe Volta e sai com a porta Te pegou Não? Olha Eu tava mamuta Devagarinho Volta aqui e faz direita Mais alguma coisa Faz alguma coisa Tira a máscara Pô, antes de fazer o negócio certo Tá doida, hein? Posso ferrar, hein? Agora a gente vai tomar um café E eu quero que você me sirva Ok? Eu que amo Ah, não De máscara que você vai lá fazer o meu pedido Ai, é todo corredente É só o meu nariz Não, isso não Vai, é só o meu nariz Ó Com delicadeza Ui, não precisa tanto Precisa assim, não Ai, para, Antony Tá bom É só um guardanapim que eu quero Não quero mais Não, mas eu quero mais Vamos Com delicadeza Se você machucar o meu nariz Vou ter que afilar o dedo lá dele Para tirar a sua toça Ai, obrigado Eu vou no banheiro Enquanto isso Você pede para mim É Ah, vai lá Escolha algo Que você sabe Que eu vou gostar Uma Não, menina Deixa a chave do carro aqui então Não Não É nem a pau Um 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 pedaço De uma torta de bolo Bem gostosa Obrigada E o Matheus vai querer alguma coisa Depois eu vejo O que eu vou querer E ela esqueceu de mim, né Eu não vou comer nada Beleza Você vai me ajudar, né A gente vai dar fuga Dessa porra Eu não vou ficar aqui Eu tenho uma ideia melhor De ser Já que ela está com o teu celular Ela está vindo Ela está vindo Ela está vindo Não, eu fiz nada Aconteceu Tá Daí tu vai pedir Amanhã está cheio Não pegou a minha bola ainda Amanhã está cheio É que tem gente ali no balcão Fala, por favor Faça a minha tortinha Não Ai, você não vai pedir de certo Não vou Isso O que você está querendo aí? Eu queria comer isso aqui Mas é só desgraça Com palmito, velho Tá, dá na boca aí da mamãe Nossa, ele é palmito, velho Que noz Vai, come Ah, está bem para tirar Nossa, isso aqui é muito ruim Come logo Come logo Estou saboreando Come logo Caralho, tem uma vaca no meio da boca Uma vaca não ainda Uma vaca não Não, agora eu quero um galinho de café Não é para você Não 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 Você começa a se arrepender Um galinho de café, por favor Se queimar minha boca está no pedido Não consigo Vai virar em você Agora é um tartinho Que tartinho Glicioso Já está bom isso aí Para mim isso aí é um bolo Já acabou Minha escravidão Não Tá, mãe Uma bolo Primeira coisa Dá o meu celular Por quê? Porque o meu celular já deve estar sem bateria Minha namorada já está me mandando mensagem Ah, não, você tem que saber Não Minha namorada já está me mandando mensagem O meu celular está sem bateria Daqui a pouco eu chego em casa sem bateria É, aí tem um monte de mensagem no textão O celular está na bunda da mamãe Sem bateria Sem bateria Está sem bateria Tem tinho, tinho Mas está sem bateria Estava vibrando, eu gostei Olha, que isso, Jané Essas coisas devem falar na vez dos outros Ah, mas não dói nem de boca Eu prefiro me matar, eu acho Hum, difícil, aqui na boca Cala a boca, cala Cala a boca O único jeito de fazer essa mulher cala a boca é assim, velho Porque é verdade Porra, fala pra caralho Acho que é melhor te servir, mas Tem que tomar eu por conta do celular e afogar Não, não vou te dar o celular Então a gente vai fazer o seguinte Você não vai me dar o celular, né? Não Então beleza Eu vou pegar o seu Você, eu não tenho o celular Você não me dá o celular, eu realmente dou o seu Não tem essa Não tem essa Não tem essa Não, não vou, dá o meu Dá o meu celular Eu sou mais alto que tu e meus braços e mais o seu Não adianta, você não vai me dar o celular O que eu tenho a ver com isso? Tu quer um monte? Vai pegar o celular Quem que é mais esperto aqui? Quem que é mais esperto? Dá o meu celular O celular na mão do outro? Não, o primeiro é o meu Nossa Bota na mão Tu teve tão cheiro de bosta aqui Bota na minha mão que eu boto na tua, vai Vai, dá Vamos aqui, dá o celular, dá Vamos lá Woo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho